O que é que esta equipa da Atalanta lhe salta mais à vista no capítulo técnico? O que é que esta equipa da Atalanta lhe salta mais à vista no capítulo técnico? O que é que esta equipa da Atalanta lhe salta mais à vista no capítulo técnico? O que é que esta equipa da Atalanta lhe salta mais à vista no capítulo técnico? O que é que esta equipa da Atalanta lhe salta mais à vista no capítulo técnico? O que é que esta equipa da Atalanta lhe salta mais à vista no capítulo técnico? O que é que esta equipa da Atalanta lhe salta mais à vista no capítulo técnico? O que é que esta equipa da Atalanta lhe salta mais à vista no capítulo técnico? O que é que esta equipa da Atalanta lhe salta mais à vista no capítulo técnico?